Bem, a gente fez um planejamento aqui, algumas localidades aqui, ônibus de tráfico de drogas, de alguns homicídios que houveram aqui na nossa área. Então a gente vai fazer uma saturação em vários desses locais, em busca de tentar prender drogas, alguns traficantes, e também fazer a prisão de armas de fogo ao fim de nossa reunião. Para, para, para que é isso. Vai, Zé. Tira, tira o policial. Os policiais chegam na entrada da comunidade e são recebidos a tiros. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Final, final, pode entrar na beca agora, que é sério? Eu vou explorar a minha frente, pô. Fazer o seca aqui, tem que ocupar ali, pô. Os policiais avançam com a incursão. É, tá com arma longa, viu, mochila? Vem aqui comigo, ó. A caçada ao atirador continua entre as casas. Os policiais avançam pelos corredores escuros. Ok, o capitão Moreira recebeu a informação de que elementos estariam entrando aqui na comunidade para dar um ataque. Então, minha guarnição veio por um lado da comunidade, a dele veio por essa. E ambas as guarnições receberam ataques aqui da comunidade. Para, para. Para que é isso. Não é isso aí. Tira, tira, policial. Então, a gente conseguiu revidar. Graças a Deus, ninguém foi ferido. Vamos agora ver ali um material que foi apreendido ali pelo capitão Moreira. Correria, os criminosos deixaram cair todo esse material aí. Aqui a calibre 12 de fabricação artesanal, os radiocomunicadores e o restante do material. Inclusive o carregador de pistola, calibre 380. Se trata de um calibre 12 artesanal, no caso aqui a munição é inserida nesse tubo, né? Nesse cano e aí colocada dessa maneira. Para efetuar o disparo, o atirador manuseia essa alavanca. Ele puxa essa alavanca para trás e aí ocorre o disparo. Ou seja, apenas um disparo e para efetuar outro tem que fazer esse mesmo procedimento. Então, a gente vai recolher o material, conduzir até a delegacia, fazer o termo de apreensão e entregar a autoridade policial. Tanto continuidade à operação, vamos agora em outra localidade, bastante intenso tráfico de drogas, para não renascer, o peito da geladeira, o peito da quiteria. São alguns locais onde os elementos sempre estão armados e traficando. Vamos lá ver se a gente consegue prevenir algum desses elementos dessa comunidade. Enquanto nossas guarnições estão averiguando aqui o tráfico de drogas, aqui na localidade conhecida aqui como Renascer, onde o tráfico de drogas é indício, o coronel Sérgio Fonseca, com outras guarnições do outro lado da cidade, está fazendo incursões lá e em busca também de coibir o tráfico de drogas e elementos armados lá na localidade. O coronel Sérgio Fonseca, com outras guarnições do outro lado da cidade. Vai! As vielas são estreitas e parecem formar um labirinto. Os policiais concentram os esforços em torno desse conjunto habitacional de prédios. Tudo na parede, tudo na parede. Tá armado, meu filho. Tá armado? Tá armado, tá armado. Tá armado, tá armado. Tá armado, tá armado. Vamos lá. Tá armado. O grupo passa pela revista. O cão farejador entra em cena a partir desse momento. Show o cobre. Cadê? 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 Isso, meu Deus. Cadê? Cadê? Cadê a bola? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Bora, bora. Vou pagar. Cadê? Agora é o prêmio. Agora é o prêmio. Vai, cara. Vai, filho. Ela tá vendo tudo com ela. Cadê? a gente tá contigo. Cadê? Joga, joga. Isso, garota! Policial, pode mostrar o que foi localizado aí? Que tipo de droga é essa? Uma droga análoga à maconha. Baixa quantidade, cadela. Ou seja, independente da quantidade, ela consegue achar, né, policial? Positivo. Ela é treinada, qualificada, independente da quantidade. Ela vai sempre dar o positivo, né? O animal continua a varredura. Olha o cinco, tíbol. Olha o cinco! Oh, vamos, vale, vamos! Caramba! Vamos, né? Vamos, né? Não vai dar mais nada, velho. Não vai dar mais nada, velho. Não vai dar mais nada, velho. Nós chegamos aqui no local, o grupo estava reunido aqui, correram, mas como nós fizemos o cerco em toda a área, conseguimos pegar ali cerca de nove elementos ali. Agora vamos ter que explicar aqui o que eles estavam fazendo com essa quantidade de drogas aqui, né? Coronel Sérgio, inclusive aqui eu percebi que eles pulverizam as drogas, né? Por que eles fazem isso? Exatamente, né? O objetivo deles ali é no momento que a polícia aborda um dos elementos, ele vai estar ali com a quantidade reduzida, né? Você viu que a cadela achou no primeiro momento uma quantidade reduzida de drogas. Eles estavam nesse ponto aqui, estavam distribuídos nesse ponto. Quando as guarnições chegaram, foi aquela correria, todo mundo correndo. Nós conseguimos segurar todos, né? Todos que correram foram seguros. Porque estávamos com um número de policiais considerável. E a nossa cadela aqui conseguiu aí achar três pontos de drogas, né? Por um primeiro ponto, você viu que era uma quantidade muito reduzida. No segundo, uma quantidade já mais considerável. E aqui no final, uma quantidade aí que a gente precisa verificar aí. Mas a gente vê que há vários tipos de drogas, né? Entre cocaína, maconha e comprimidos aí de artânio. Mais um prejuízo para o tráfico, né, Coronel? Exatamente, mais um prejuízo para o tráfico e você percebe que esse comércio é bem no varejo, mas que eles ficam realmente tentando distribuir em vários pontos, né? As drogas. Policial, esses dois aqui foram os que correram da guarnição, né? É, tem eles e tem um mais ou menos. Então, a gente conseguiu pegar esses daqui e no local que eles estavam, fui encontrado a prova, né? Então, Ricardo, agora se levaram para a delegacia, você deveria ver que eles possam responder aí pelo crime, então, o paciente. E os demais foram liberados, né? É, os menores ali, né? A gente não tem como fazer uma associação completa com o pessoal, mas eles que estavam no local e correram, foram alcançados e associados ali, então, para ser encontrado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí